Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a guerra na Ucrânia drenou os estoques de armas importantes para os Estados Unidos, com destaque para o míssel antiaéreo Stinger e o míssel antitanque Javelin. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura por uma nova rede social ou quer ampliar a sua rede de contatos, o Getter é o lugar certo para você. O canal Hoje no Mundo Militar também está por lá. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. A principal estratégia seguida por Putin na sua invasão da Ucrânia envolveu múltiplos ataques em várias frentes em simultâneo. Um ataque que em terra foi liderado pela gigantesca e poderosa força russa de blindados. Não há, obviamente, números exatos envolvendo a quantidade de blindados que Putin lançou contra a Ucrânia nos primeiros dias da invasão. Mas dados do próprio Ministério Ucraniano da Defesa referem que, no mínimo, mil blindados pesados, como o T-72, o T-80 e o T-90 em várias versões, foram lançados contra as defesas ucranianas nas primeiras 24 horas de guerra. Apoiados por milhares de outros blindados, dedicados à missão de transporte e de apoio de fogo à infantaria. A Ucrânia, com uma grande desvantagem em termos de blindados, enfrentou aquela autêntica enxurrada russa de blindados, principalmente com mísseis antitanque, com destaque para o Javelin. O FGM-148 Javelin foi introduzido no final dos anos 90 e é composto por duas partes. A CLU, sigla em inglês para Unidade de Comando de Lançamento, responsável por adquirir alvos e transmitir as informações para o míssel, e o tubo descartável com o míssel no seu interior. Após o disparo, o tubo vazio é desacoplado e descartado, com outro tubo carregado, podendo ser acoplado a CLU para um novo disparo. Há diversos modelos do Javelin, com a versão mais avançada, transportável pela infantaria, capaz de atingir alvos a até 4 quilômetros, com um míssel armado com uma ogiva explosiva de 8,5 kg, programado para atingir o blindado a partir de cima, onde a sua blindagem é mais fina. E se em terra a situação não foi nada fácil para os ucranianos, nos CELS, a situação foi igualmente complicada, com a Rússia atacando a Ucrânia com 3 vezes mais meios aéreos, resultando na expulsão das aeronaves ucranianas dos CELS. E além disso, grande parte das defesas antiaéreas de médio e longo alcance, como o S-300, foram destruídas pelos mísseis russos nas primeiras 48 horas, deixando aos ucranianos praticamente apenas com uma opção, os lançadores portáteis de mísseis antiaéreos, como o Stinger. O FIM-92 Stinger é um veterano de guerra, tendo sido introduzido em 1981, e estreando naquela mesma década, as mãos dos afegãos que combatiam os soviéticos. O seu emprego massificado no Afeganistão mudou dramaticamente a balança daquele conflito, abrindo caminho para contra-ofensivas afegãs, que acabaram por expulsar do país o poderoso exército soviético no final dos anos 80. Na Ucrânia, o Stinger desempenhou um papel vital nos primeiros dias da invasão, com a estratégia russa envolvendo missões e apoio aéreo de proximidade por meio de aviões e helicópteros, e também assaltos aerotransportados através principalmente de helicópteros. Vetores aéreos que costumam voar muito baixo, e que por isso estão ao alcance de defesas como o Stinger. Esses dois sistemas ajudaram a segurar o avanço russo contra alvos estratégicos importantes como Kiev. E depois, mais tarde, com a frente de combate mais estabilizada, continuaram sendo essenciais no esforço defensivo ucraniano, em uma guerra terrivelmente intensa e custosa, tanto em termos de vidas, como em termos materiais. Com tantos blindados e tantas aeronaves russas lançadas por Putin contra a Ucrânia, os ucranianos empregaram milhares de mísseis contra essas ameaças, dentre eles, principalmente os já citados Stinger e Javelin. Cerca de 90% desses mísseis saíram dos depósitos de materiais excedentes das Forças Armadas dos Estados Unidos, levando, de acordo com a Raytheon, ao consumo equivalente a 13 anos de produção de mísseis Stinger e 5 anos de produção do Javelin. Tudo isso em menos de 10 meses de guerra. Em maio, com apenas 3 meses de conflito, os Estados Unidos já tinham enviado para a Ucrânia 1.400 mísseis Stinger e 5.500 mísseis Javelin. Só em termos de comparação, a Lockheed consegue produzir, em um ano, apenas 2.100 mísseis Javelin. Isso mostra claramente que o ritmo de consumo desses mísseis na Ucrânia é muito superior à atual capacidade de produção, acabando por afetar profundamente o nível dos estoques, como relatado pela Raytheon. Para tentar resolver esse grave problema, a Raytheon e a Lockheed aumentaram drasticamente a taxa de produção do Javelin, com essas empresas conseguindo entregar até 14 novos Javelins por dia. Mas mesmo com esse aumento no ritmo de produção, o consumo na frente de combate ucraniana ainda é maior. O tamanho exato dos estoques norte-americanos de armas, principalmente sistemas tão estratégicos como o Stinger e o Javelin, é um segredo muito bem guardado. Mas com certeza, o elevadíssimo ritmo dos combates na Ucrânia devem ter consumido uma parte considerável desse estoque. Para pelo menos conseguir manter o ritmo de entregas de novos sistemas para a linha de frente, a Lockheed e a Raytheon terão que aumentar ainda mais o ritmo de produção. Um desafio que exigirá muito investimento por parte da Casa Branca, e justamente em um momento difícil para a Joe Biden, com os democratas perdendo a maioria na Câmara. Não param de chegar novidades à Loja do Canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a Loja do Canal é o lugar certo para você. O link da loja está aqui na descrição. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.